Oi, casa... E aí mano, hoje eu tô de volta aqui no Lies of P, mentiradas do Pinóquio, apenas, esse jogo me surpreendeu demais, tá ligado? Só pra avisar, não sei se eu vou continuar postando, não sei se esse daqui vai ser o último, tudo depende se vocês vão querer ou não, tá ligado? Se vocês quiserem bastante, eu continuo, caso contrário, é o fim. E aí, é isso. No último vídeo a gente tinha montado uma buildzinha de choque, né? Tem o buffzinho aqui, e o braço também. Aí, hoje, vamos montar uma build de técnica e fogo. Ó, esse daqui foi os testes que a gente acabou no último vídeo lá. Basicamente, focado só em técnica, né? Só OP, técnica e vida. A gente tinha matado o bispo aqui, né? Boss do cão. E também, como eu tinha explicado, dá pra jogar esse game só desviando, né? Como se fosse um Bloodborne da vida. Se não é abrigado, eu jogava bloqueando ou dando parry, você pode jogar desviando numa boa. E por isso que eu tô com a carga leve, vou manter assim. Então, bora avançar no jogo e ir montando a build. Acho que a primeira coisa que eu vou fazer é montar uma arma com a outra, desmontar isso daqui, né? Tava usando a lâmina da espada grande, né? Com a empunhadura da rapieira. Aí, eu tinha lupado esse daqui também, o cabo do machado. Vou deixar essa combinação por enquanto. E eu ganhei um bagulho bem interessante, que foi essa arma aqui, véi. Esse daqui é muito louco, cara. Trocar o braço também, colocar o bracinho de fogo. Assim fica combinante. Ficou 29%, né? Certinho, beleza. Aí, esse daqui vai ficar um pouco mais pesado, só que dá pra me tirar esse daqui. Aí, fica 20... Caraca, certinho, pode escrever. Eu não gosto muito dessa lâmina. Ela é bem feinha, na real. Só que esse cabo aqui é muito louco, véi. Esses golpes dele. E combina com a build de fogo também, né? Ah, faltou trocar a lixa. Trocar o rebolo da lixadeira, véi. Eu não tanco esse nó. Aí, agora dá pra passar fogo na arma. Muito louco. Combina bastante, né? Esse cabo. Esse golpe carregado dele. Muito bom, véi. Só que eu quero trocar essa lâmina aqui. Eu não curto tanto ela. Então, por enquanto, eu vou usar esse daqui. Até que ela tá mais upada também. Aí, dá menos trabalho, né? Nossa, ficou muito top essa combinação aqui, cara. Parece que essa espada é a espada original, né? Você poder colocar o cabo de uma arma na lâmina de outra e fazer outra arma totalmente diferente. É muito louco. Eu achei esse conceito muito louco. É muito único isso do jogo. Pena que eu tô vendo muita pessoa jogando com arma de boss, só. De vez de testar isso daqui, tá ligado? Dá pra literalmente fazer uma arma do jeito que você gosta e você vai usar uma pronta. Até beleza que as prontas estão boas também, né? Trocar a roupa também. Tô pensando, será que eu uso essa vermelha, que combina mais com o fogo, ou se eu uso essa daqui do burrinho rasgada? Acho que essa daqui é mais estilosa, né? Na real. Não sei. É, acho que eu vou ficar assim por enquanto. Como eu tinha falado, só mentiras. Eu vou fazer só mentiradas. O lugar é safe e o hotel, né? Que é o lugar que eu puleve lá, etc. Então eu vou dar outro lugar totalmente aleatório aqui. Um... Eu acho muito top esse sistema de mentira Tá, ele vai querer ir pro hotel lá Como eu tinha falado no outro vídeo, só vou fazer mentindo, tá ligado? Não sai uma verdade da minha boca, nem pros amiguinhos Deixa eu ver como que vai ficar assim Nossa, caramba, tá dando, dando Dá pra desviar até dos golpes vermelhos, né, velho Com carga leve assim Opa Cara, dar parry é muito fácil, hein É que, sabe o que eu não gosto de jogar dando parry, assim? É que vira um jogo de ritmo, tá ligado? Tipo, o inimigo vai te bater, você é só, puh, dar o time certo Quando o golpe vai conectar contigo e você só fica Agora quando você joga desviando, você tem um espaçamento com os inimigos Você tem que gerenciar a distância que você tá dos inimigos Não ficar só colado neles e tuf, tuf, dando parry, tá ligado? Então, eu gosto muito mais desse estilo, assim De manter a distância, sabe? Beitar os ataques dos inimigos Isso é muito bom, tá ligado? Tipo, dá uma liberdade a mais pra luta Mas é uma preferência minha, sabe? Tipo, eu que não sou chegado nesse estilo de gameplay Não tem nada de errado ou certo em jogar dando parry Eu só não curto tanto, eu acho limitado E eu só toco nesse assunto porque Tem muita discussão, sabe? Tipo, muita gente fala Ai, a janela de parry é muito curta Quer que seja, tipo, o Sekiro, sei lá Ou então, muita gente fala Ah, não dá pra jogar desviando Sendo que é só tu ler, tá ligado? Carga leve, desvia Tá, vamos progredir, então Caminho do Peregrino Nossa, podia ter upado de level, né? 7k Ah, mas tranquilo também Atacar fogo em geral Essas armadilhas no chão Meu Deus Todo canto que eu vou tem uma armadilha, tá ligado? Ai, cara, mano Tá muito gostosinha a gameplay desse jogo Esse fio Ai, ai, eu não tava esperando isso, sabe? Foi uma surpresa Calma 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 Já é armadilha Beleza Tá chovendo Tá chovendo Chovendo zumbis Calma, eu tô Olha como que eu tô, velho Todo gosmento, cara Eu pensava que ia ficar só contra os bonecos Aquela primeira parte lá Inclusive Ia ser uma variedade de inimigos bem baixa, né? E esse negócio da doença Da empetrificação Eles ficarem parecendo zumbis assim Interessante pra cacete Porque tá um mistério, né, mano? Eu amo Cacete Meu HD de gravação acabou Ainda bem que eu não fiz muita coisa Eu acho que Eu acho que eu não fiz muita coisa Cabelo como fica, hein? Isso não é nem cabelo, né? É umas cordas Umas cordas de aço Então ganhei uma chave do barraco aqui Abre uma cabana no subúrbio da tumba Tô gostando, né? Da quantidade de armadilha que tem Você não vira uma esquina Sem estar com alguém te cheirando aqui, velho Tô falando Caramba, tá bom Muito forte a build, velho Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, cara Cara, pra mim ter aproveitado, né? Ai, cara Ai, cara Mano, não estou entendendo nada do que você vai fazer. Mano, não estou entendendo nada do que você vai fazer. Mano, não estou entendendo nada do que você vai fazer. Mano, não estou entendendo nada do que você vai fazer. Mano, não estou entendendo nada do que você vai fazer. Mano, não estou entendendo nada do que você vai fazer. Mano, não estou entendendo nada do que você vai fazer. Mano, não estou entendendo nada do que você vai fazer. Mano, não estou entendendo nada do que você vai fazer. Mano, não estou entendendo nada do que você vai fazer. Mano, não estou entendendo. Mano, não estou entendendo nada do que você vai fazer. Mano, não estou entendendo nada do que você vai fazer. O que é isso? O que é isso? Ahem, eu estou alto e orgulhoso quando eu estou jovem e velho, mas eu estou curto e humilde, uma vez que eu tenho velho. O que eu sou? É certo! Você errou? Você errou? É melhor não errar. Você está muito bem irritado nisso. Eu posso dizer que você está gostando desses momentos em que a gente se espalha. Eu vou deixar de você agora. Eu sou caidor de armadilha profissional, mano. Esse é o meu trabalho, tá ligado? Agora eu vou juntar a lâmina dessa daqui com essa daqui. Agora eu vou ficar cabulosos, mano. Nice. Vou aproveitar para upar ela. Boa. Mais quatro. Essa daqui combina muito, velho. Essa fica insana demais. Nossa. Segura. Pior que eu fui para o hotel e não pegue nível de novo. Olha bem. Quem pensava que nós fazíamos isso tão longe? Você tem vários tipos de habilidades. Ei, tudo foi fácil como silva. E você conhece eu. Eu não me impressiono fácil. Claro, mas eu tenho que perguntar. Você realmente vai levar o Brasileiro do Brasileiro? Você mesmo? Eu vou botar as ruas. Então vamos lá. Em mim o que eu tenho que fazer. Vou botar as ruas... Eu tenho que ligar para nela. Como que é isso? Isso é o T-Rex. É o T-Rex. É o T-Rex. O T-Rex. Mentiroso Vai mexer Você não viu nada como meu irmão 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 Como ele vem, moçana? Não, 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 não. Tchau! Tchau! Tchau, bastardo. Você é um sweeper. Uma coisa de você. Tchau! Tchau! Essa poupa é louca! Tchau! Você vai jogar por isso! Tem um impacto do cacete. A skill da arma também é muito boa, né? Porque... Ela tem um Hyper Armor, você fica duro. Você fica igual uma pedra, velho. Os cara batendo em mim, eu vou soltando bagulho. Eu acho que vou colocar a capacidade. Aí eu consigo carregar alguns Talismãs e tudo mais. Deixa eu ver como que fica aqui. Ó, tá 26%, agora dá pra usar o... da recuperação. Ó, fica 29% certinho. Eita! Ei, veja isso! Parece que você... de um... de um certo ponto. Você sabe... se você... Não, eu estou... Eu estou brincando. Não, parece exatamente como você. Eu quero dizer, você vê isso, certo? Com o nariz e o... Certo? Certo? Você não tem ideia de quão feliz eu estou de ver você, Sr. Stalker. Olá. É um relíquio ver você. Eu... Eu vou chegar até o ponto. Eu encontrei o árbitro de ouro. Quem sabia que ele estava perto de nós? Mas tem um problema. Quando eu tentava escolher o árbitro de ouro, ele me resistiu. Eu nem conseguia chegar perto. Ele me feriu. É provavelmente porque eu tenho a doença de petrificação. P... Pathante. Sim. Tanto perto, ainda tão longe. Se você escolher algum árbitro de ouro de ouro para mim... Eu lhe darei uma recompensa. Eu lhe darei uma recompensa. Eu lhe darei uma recompensa. O bagulho vai direto para a mansão. Para o hotel, né? No caso. Agora eu consigo pegar esse daqui. Ativa esquiva quando estiver no chão, né? Quando for derrubada. Aí eu não fico... Deitado no chão. Parece que não... Sei lá. Não sei. Não tem nada na minha mente agora. Não consegui achar nada para comparar. O que eu fico parecendo. Mas... Quando ser derrubada fica muito tempo no chão, sabe? E agora... Não vai ficar. Essa ambientação é muito top, né? Não curte pra cacete. Menina... Pra mandar ela pra mais 5. Adoro que eu tô misturando uma arma que claramente seria de build de força. E tô usando ela numa build de técnica. Meu amigo. Que bagulho medonho. Que bagulho medonho. Oh, what a beautiful puppet you are. I can hear your springs even if you tried to hide them. Musicians have keen ears, you know. Would you like to sing for me like your friends? I have a feeling the sound of your cries will be especially sweet. Let's have an encore performance of pain. For the Red Actress, Adelina Corday. I dedicate this performance to my sister, Adelina. Fui, Adelina. I dedicate this performance of pain too. I can't do it. I want to not fear of pain. I'm gonna drop you around. I can't. I can't do it. Nossa, caraco O que é isso, Levine Perry? Se você pudesse, haha! NOO! E eu sou a sua irmã! 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 E eu sou a 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 irmã! Ah, eu tava com uma vida só, mano. Bagulho medonho do cacete. Eu acho que eu vou lá no hotel, né? Tô com 20k, mano. Sei o louco. Acho que eu vou upar um pouquinho o vigor. Mas dá pra upar dois níveis. Tá faltando, mano. Esse daqui tá consumindo bastante, na real. Olha o gatinho. Ih, mano. Ativar o órgão P. Vamos pegar esse daqui. Aumento das células vitais. Esse daqui é bom. Vai me dar mais um frasco. Agora eu tenho mais uma barrinha azul. Esse skill é muito bom, cara. Eu fico parecendo uma pedra, cara. Os bonecos me batendo e o paradão lá duraço. Ah, dá pra eu devolver o anel, né? Ah, eu, Melody. This is her wedding ring. Our marriage should have been filled with joy. I've failed you, Melody. I'm sorry. I should have mentioned she's a puppet. But she was real to me. I saw a shining soul inside her. Others laughed at me, but I knew the truth. I knew that she was in love with me too. Maybe I'm crazy, though. Whoever heard of a human and a puppet in love. Mentiras. Apenas mentiras. Deixa eu ver. Vai. Ai, ai. Calma. Ela deixou mensagem? Putz, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Não, acho que... É o que todo mundo diz. Eu não sei o que pensar mais. É tudo bem, se é tudo um sonho. Pelo menos é um um paciente. Mas, eu acho que é finalmente o tempo de se acordar. Mas eu não acho que isso não significa nada para mim mais. Obrigada por me trazer as suas bênçãos. Eu vou... Dar-lhe uma recompensa. Como prometido. Ah, o boss tá aqui já. Ah, o boss tá aqui já. Mano do céu, isso daqui tá muito bruto, cara. Pelo menos é que como eu jogo espaçando os inimigos, assim, é muito bom, tá ligado? Porque eu posso esquivar e encurtar a distância, né, entre o inimigo. E é um golpe carregado, né? Que é muito importante nesse jogo. Calma aí, galerinha, calma aí, galerinha. Não. Nossa, aqui eu morri, né? Atenta, olha aqui. Muito bom esse golpe carregado. Tá, acho que eu vou voltar para o hotel. Não sei se eu consigo parar o nível, mas eu peguei bastante coisa importante aqui. Manivela de técnica, cara. Logo, duas, mano. Mais. Várias coisas, várias coisas. Agora vai dar para mudar a escala. Onde que é? Aqui. Manivela de técnica. Fica A em técnica, mano. Isso é louco. Faltou uma pedra para upar, hein. Isso aí é triste. Trinta e quatro de técnica. Ah, vamos ver o boss. Parece que eu caio na pilastra. Já tem um bagulho aqui também. Todos os bosses têm esse bagulho de sumo, né? Do lado. 两os Bulls Amor Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 E aí Ele já tá pegando fogo então não sei se ele pega fogo, sabe? Ele já está pegando fogo. A gente vai filmar. Ele já está pegando fogo. O que é isso? Incrível! Você derrotou o rei! Eu tenho que pensar que os púpetos terão mudado também, certo? Há apenas uma maneira de descobrir. Vamos voltar para o backstage! Mas é o meu favorito, cara. Curti muito, me surpreendeu bastante. Mas é, no geral é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não sei se eu vou continuar postando ou não. Só se vocês quiserem muito, tá ligado? É nóis! Até a próxima!